Oi gente, eu tive a ideia de gravar esse vídeo Produtos que eu comprei e nunca usei Porque vira e mexe eu tô arrumando meus produtos, a minha penteadeira E vejo um produto que eu nunca usei antes Daí eu fico super curiosa pra testar, acabo esquecendo Então reuni tudo aqui, tem bastante coisa legal, eu tô muito ansiosa E vou me maquiar junto com vocês Mas antes, se inscreve no canal se você é novo por aqui Deixa o seu like que ajuda muito E deixem mais sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui Aqui nos comentários Ah, tem produtos aqui que eu comprei E tem produtos que eu ganhei também, né? Que as marcas me enviaram E pode ser que tenha alguma coisa que eu já tenha usado uma vezinha Mas de verdade, não me lembro, não foi nada muito significativo Não me marcou, se eu não lembro, não me marcou Então, vamos lá Vou começar com o primer Eu vou usar esse primer da Missha Que é o Herbal Patch Cream Com fator 30 E esse aqui eu ganhei de uma seguidora Que me enviou várias coisas legais do Japão E eu tô segurando, tô guardando esse produto pra usar numa ocasião especial E eu acabo sempre esquecendo Então ele é verdinho assim O produto também é verdinho Aqui não diz nada o que ele faz Talvez explique aqui atrás Mas tá em japonês Eu não sei o que ele faz Eu estou imaginando que é um primer Vamos ver Vou aplicar aqui Mas ele é bem verde, olha Uh, ele tá ficando a cor da pele Olha isso Ele tá espalhando e se adaptando A cor da minha pele Será que ele é um protetor solar e eu não tô sabendo? Se você sabe Comenta aqui embaixo Tem um cheiro levemente de cigarro Nossa gente, parece que deu uma coberturinha na minha pele Assim, bem de leve Como se fosse um BB Cream Cara, estou intrigada O que é patch cream? Vocês estão vendo isso aqui, ó Ele é verde Mas quando você espalha ele vira meio que uma base Aqui tá dizendo que é um primer e uma base Que uniformiza a pele Diminui a oleosidade Fecha poros e fixa a maquiagem por mais tempo Eu não usaria isso como uma base Se bem que eu achei que deu uma coberturinha assim Legal Mas ó, como primer Eu senti que deu um efeito meio blur Já deu uma corrigida na pele A princípio, curti A princípio, gostei Vamos pra base? Tem algumas bases aqui Tem essa base da SD Que é uma base luminosa Tem essa base que é Stay Perfect Da Number 7 Que eu acho que eu já usei uma vez Mas não me recordo E tem também esse Custom Blend Da Number 7 Que eu tava assistindo um vídeo esses dias Um vídeo de Orlando E aí eu vi que eu tinha comprado esse produto Eu nunca usei É pra você misturar com o seu hidratante E criar a sua própria base Sabe? É tipo um... Um pigmento mesmo Mas eu acho que hoje eu vou usar Essa daqui Que eu estou curiosa Da SD Makeup Sempre vejo ela lá na minha gaveta E penso Ai, vou usar Mas aí eu esqueço Enfim, talvez ela fique um pouco clara para mim Porque eu estou bronzeada Vocês repararam no meu bronze? Ah, vamos ver se ela vai ficar boa Essa aqui é na cor Light 1 Como eu acho que vai ficar clara Eu já vou usar esse produto aqui Que é da Essence Darkening É também um pigmento Para você escurecer a sua base Nunca usei esse Já usei um outro E tem vídeo aqui no canal Vou deixar o link aqui em cima Para vocês verem Mas vamos lá Vou colocar uma gota Ó E vou misturar isso aqui Vamos ver se vai ficar bom Acho que... Acho que rolou, hein? Não, tá muito clara Tô misturando aqui, ó Numa plaquinha E aí você vai adicionando Este produto aqui E vai misturando Até chegar na cor que você quer É uma boa solução Para usar as bases Claras ou escuras Que você tem Porque tem essa versão também Para clarear Acho que agora ficou bom, hein? Eu só achei que deixou a base Meio rosa Não sei se é a base em si Já tem esse tom mais rosado De fundo Ou se esse pigmento Deixou a base Meio... Meio rosada Não sei se vai ficar bom Talvez tenha me arrependido Cara, não ficou bom Ficou meio cinza Vocês estão vendo que eu tô meio cinza? De novo, eu não sei se é a base Ou se é esse produto aqui da Essence Mas ficou bom, não Não rolou Aparentemente essa base É bem bonita, assim Luminosa, natural Mas não vou saber dizer para vocês Porque a cor tá bem esquisita Mas vai ficar assim mesmo Eu vou corrigir com contorno Com corretivo Bora lá, vamos ver Corretivo eu também tenho algumas opções aqui Eu tô muito curiosa para testar Esse corretivo da LA Girl Que é bem famoso É um corretivo super baratinho E também comprei numa viagem E acabei não usando É esse daqui, ó E tem um aplicadorzinho assim Não sei se a cor vai dar certo Mas vamos lá Obviamente que está claro Vocês acharam? Cara, esse corretivo é super famoso Eu vejo uma galera usando assim Baratinho Eu não gostei não Achei ele muito leve Sem cobertura Não cobriu minhas olheiras Só iluminou Porque ele tá mais claro Não curti Achei... Ok, você já usou? Me conta aqui embaixo Não curti não Bora tentar deixar essa make mais usável Vou usar esse iluminador facial Liquid Sun Da Make B Eu não sei se ainda tem ele Ou foi de alguma edição limitada Mas eu acho ele tão bonito assim Na embalagem Acho tão bonito Mas eu nunca usei Vou pegar aqui com a esponjinha Tem uma textura bem cremosa E vou aplicar aqui como iluminador, ó Realmente, ó Bem bronzeado Bem bonito Cara, só que essa base Tá me irritando Eu acho que pelo vídeo Não tá tão ruim Mas pessoalmente Tá bem ruim Então eu não consigo achar bonito Porque a base tá cagada Mas a gente vai deixar assim mesmo Porque a gente vai fazer a certo Mas, ó Achei o brilho bonito Gostei Ó Ai, minha mão tá toda manchada De bronzeador, gente Eu não consigo acertar na mão Que raiva Mas tô achando minha cor tão belíssima Não da cara, né Não do rosto Preciso limpar minha mão Peraí Antes de selar minha pele com pó Bora pra contorno Eu vou usar esse aqui da Too Faced, ó Que eu nunca usei Que é o Chocolate Soleil Eu não sei Eu sempre achei ele muito escuro pra mim E aí eu acabei nunca usando Mas vamos testar agora Agora é a hora da verdade, Brasil Tem um cheirinho Eu não diria que é de chocolate Mas é um cheirinho docinho Gente, belíssimo Como eu nunca usei isso antes Cara, gostei Deste bronzer Não sei porque eu fiquei com tanto medo dele antes Mas achei bem bonito Bem fácil de espalhar A cor é bonita É mais um chocolate mesmo Curti Mas eu ainda tô me achando estranha Vamos para o blush Esse blush, gente Eu nunca usei E ele é belíssimo Da Marc Jacobs Olha só Minha mão Não olha minha mão Olha que lindo Ele se chama Lines and Last Night Chama Air Blush Por que chama Air Blush? Vou misturar tudo aqui Todas as cores Acho que esse laranjinha vai combinar com esse bronze Beautiful Achei fofinho, ó Meio coralzinho Mas eu não sei se é uma cor que eu usaria Não uso muito esses laranjinhas Mas achei bonito Nada especial Deve ser super caro esse blush Achei legal Mas nada muito especial Vamos selar essa pele agora Vou usar esse pó da Benay Que é o Banana Luxury Powder Que eu comprei faz um tempinho Super famoso E eu nunca usei Eu nunca usei esse pó Eu sei, galera Estou atrasada Mas eu estou curiosa Então Vamos lá Deixa eu espalhar melhor isso aqui Se bem que esse Não vai dar certo com essa esponja Que tá cheia de bronzer Se eu já usei esse pó Eu não me lembro Vocês lembram mais que eu Eu não vou saber dizer Qual que é a cor dele Vou deixar assim, ó Abaixo dos olhos E no resto Eu vou usar Esse pó aqui Que é o True Match Da L'Oreal Aparentemente Ele nunca foi usado, ó Ele está novíssimo Tá meio claro Mas vamos ver Olha, eu achei que eu não ia gostar Desse pó da Benay Quando eu tava passando Eu achei que não ia ficar legal Mas ficou bem bom, hein Nossa, eu vou usar mais esse pó, gente Que eu nunca dei muita moral pra ele Ficou bem bom, eu achei E o pó da L'Oreal eu gostei também Ele é mais fininho E ele não adiciona cor Ele é meio translúcido, assim Eu não achei que adicionou cor Então é um bom pozinho pra selar, sabe? Mas o da Benay Achei que deixou a pele bem bonita Agora eu tô curtindo mais a pele, ó Com esse viço Do bronze Iluminador da Make B Que eu curti Achei que ficou bom Vou retocar um pouquinho O blush Eu achei que... Tô gostando da pele Vamos pra iluminador Este aqui eu comprei na Coreia É da marca Too Cool For School E eu ouvi dizer muito bem sobre ele Vi vários vídeos Que estavam recomendando ele Acho que eu testei uma vez E eu não achei nada demais Ou até tenha feito um vídeo com ele Ai, gente, de verdade Eu não lembro Mas não é um produto que eu use, assim Se eu usei foi uma vez só Vou pegar todas as cores aqui Por que, Brasil? Por que eu ignorava este iluminador? Tá vendo? Como é bom a gente dar uma segunda chance Assim, ele é bem bonito É Ele é bem bonito Ele é bem bonito, ó Com certeza eu vou usar mais este iluminador Olha o brilho, que bonito Tava lá, escondido na minha gaveta Antes de ir pros olhos Eu vou aplicar este fixador Que é o efeito matte da Aspa Também nunca usei É um sprayzão assim Não tirou a intensidade do iluminador Apesar de estar escrito Efeito matte Eu curto mais bruma, sabe? Que realmente molha a pele Mas é uma opção legal de finalizar a maquiagem Não sei se vai durar Vamos testar Vamos pros olhos Sobrancelha Eu tenho alguns produtos bem diferentes aqui Que eu não sei se eu já usei Tem um da Lancome Tem um da Make B Tem um de L'Oreal Que eu acho que eu já usei no vídeo Tem um de Maybelline E tem até um de Eudora aqui Mas essa é a embalagem antiga Esse aqui, ó É o Tattoo Studio Que é tipo um gelzinho Esse também Todos são meio em gel Esse aqui é um pó Será que eu já usei com vocês? Eu acho que não É o Brow Densify Powder to Cream Da Lancome Olha isso É um aplicadorzinho de pó assim Vamos usar ele? Tô curiosa Eu acho que eu não vou gostar Meu Deus Tá uma zona Ó É bem um pozinho mesmo Diz que fica cremoso Não sei Menina Não é que eu gostei? Eu achei que ficou super natural assim Ficou um efeito bem bonito Como se eu tivesse passado uma sombra mesmo Achei o aplicador fácil, sabe? Não sai muito produto Então você consegue controlar melhor Cara Curti Aprovadíssimo esse produto Juro Foi o que eu mais gostei até agora Que eu mais me surpreendi Vou usar mais Vamos pras sombras, gente Tô muito animada Porque tem duas paletas aqui Maravilhosas Da Anastasia E eu sempre compro as paletas da Anastasia Porque elas são muito lindas Mas essas duas Eu nunca usei Essa é a Sutri Confesso que eu comprei mais pela embalagem Mas olha que linda A única sombra que eu já usei dessa paleta Foi esse preto Só As sombras brilhantes nunca foram tocadas Talvez essa eu tenha feito um swatch Mas olha que paleta mais linda Por que eu nunca usei? Eu não sei E tem a Prism Prism Essa aqui eu entendo mais eu não ter usado Porque são tons mais diferentes Tem o verde e o limão Mas ela é muito linda também Bom, hoje eu vou usar essa Sutri Que eu não quero estragar a minha make E vamos ver o que vai sair daqui Gente, se eu já usei essa paleta Vocês vão me desculpar Nem me xingar nos comentários Tipo Ai, esse vídeo É uma mentira Porque eu não lembro mesmo Vamos nessa cor aqui Que é um marrom bem esquisitinho Vou usar essa sombra aqui As sombras brilhantes são muito lindas Todas Mas eu tô nessa vibe mais dourada, talvez Vou usar essa sombrinha aqui Finalizei o olho aqui Eu fiz um esfumadinho de preto Aqui E esse preto é bem intenso Você encosta o pincel no preto E já fica maravilhoso Fiz um esfumadinho mais leve, ó E gente, eu não sei porque eu não uso mais essa paleta Juro Vou dar mais carinho Vamos pra máscara de cílios Eu comprei essa daqui uma vez em Orlando Porque uma amiga minha falou que adorava Mas eu nunca dei muita bola pra ela Então vamos testar Agora É da L'Oreal Se chama Voluminous Superstar X Fiber Tem dois lados Eu vou Vou aplicar aleatoriamente E vamos ver no que vai dar Eu adoro máscara que tem dois lados Porque eu geralmente misturo máscara mesmo Gostei Curti o efeito da máscara Vou usar mais Vou usar mais com certeza E agora vamos para os lábios Gente, eu comprei esse É tipo um lápis Uma lapiseira pros lábios No final do ano passado E eu nunca usei Que é da Maybelline Superstay Ink Crayon Eu adoro o batom matink Superstay matink E aí eu comprei Porque tem esse formatinho Pra desenhar bem os lábios E preencher E vamos usar juntinhos agora É na cor 55 E aqui embaixo Tem um apontadorzinho Pra você apontar o seu lápis Bora Achei a cor maravilhosa É bem fácil de aplicar Até usei o apontadorzinho Pra deixar a ponta mais fininha Super rolou Eu só achei que não é mate Eu esperava ser algo mais mate Porque essa linha Mate Ink É bem mate É bem cremosinho assim Mas eu achei bonito Me conta o que vocês acharam Qual produto vocês mais gostaram Qual produto vocês menos gostaram Comenta aí Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo Porque tem mais coisa que eu separei Que eu acabei nem usando Me fala se vocês gostariam de uma parte 2 E um super beijo Até mais E um super beijo 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 Obrigado.